A presença do ex-governador Zé Reinaldo, uma pessoa que contribuiu muito aqui por esse pedaço do Maranhão, ainda tem muito a que contribuir. Então, eu espero que nas próximas eleições ele coloque o nome dele à disposição do povo do Maranhão, para nós engajarmos nessa luta dele, que será a luta do povo do Maranhão. Ele foi um grande auxiliar do meu governo e eu precisava de uma pessoa naquele momento aqui em Imperatriz que me ajudasse e ele respondeu isso a um nível muito alto. E eu fico feliz dele ter se decidido a entrar na política, por ter sido bem sucedido, por ter uma votação extraordinária e por ter hoje ser o presidente da Câmara. Eu acho que são pessoas assim, essa renovação que se está tendo aqui em Imperatriz, vai ajudar muito a consolidar um quadro completo de desenvolvimento do Estado. E o Hamilton hoje passa a ser um importante elo dentro desse processo de, não só amadurecimento, mas de renovação na política de Imperatriz, e que traz esperança ao povo de Imperatriz pelo tipo de pessoas que estão se interessando pela política e que estão tendo, tem muito que contribuir com ela. De forma que o Hamilton não tem dúvida, ele foi, trabalhou comigo e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. Obrigado. Obrigado.